Música Quando penso que na vida chegará o entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Nesta terça-feira de carnaval Que a paz do Senhor esteja com você A noite é nossa, celebre o Rei dos Reis Com alegria, com entusiasmo Este novo trabalho está disponível em todas as redes sociais Spotify, Vivo, Deezer Filhos e queridos, como é que está o seu feriado de carnaval? Espero que esteja bem Nós estamos aqui dispostos a fazer a experiência de Deus Quero saudar a todos, a todos que estão nos acompanhando Você que me acompanha pela TV, pela rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90,9 Rádio Clube FM, 101,5 Só toca Sucesso E as rádios Irmãs, cujos nomes sinto neste momento Se alguém me perguntar como tudo aconteceu Vou responder Foi Deus, foi Deus Se alguém me perguntar como tudo aconteceu Foi Deus, foi Deus, foi Deus A noite é nossa, o dia é nosso Isso aí, meus irmãos e irmãs Quero saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, pelos aplicativos O mundo inteiro Mãos para a direita, para a esquerda Levem para os retiros, para os encontros de carnaval Essa música, celebre o rei Filhos queridos, vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas Dolorosas e gloriosas Dolorosas e gloriosas Pelos doentes Como rezamos toda terça-feira Pelos enfermos, no corpo, na alma Pelos deprimidos Para que sejamos protegidos E curados Do câncer Repita comigo Jesus das santas chagas Que sejamos protegidos E curados Do câncer Jesus das santas chagas Que sejamos protegidos E curados Do câncer Senhor O teu evangelho nos fala Sobre Algo muito particular Que aconteceu entre os discípulos E que foi forte Criou tensões E eles não esqueceram Não esqueceram porque Em virtude Da incompreensão deles Destes um grande ensinamento Não esqueceram Porque certamente contavam uns aos outros Para lembrar do ensinamento Não esqueceram Isso sabemos Porque quando o evangelho Foi escrito Muitos anos depois E Marcos Nos anos 70 Ainda lembravam deste fato E se valiam deste fato Para corrigir os novos cristãos E a nós O fato, Senhor Se deu num caminho Um caminho da Galileia Um caminho qualquer Para lembrar Do caminho que fazemos Contigo todos os dias O fato É que estavas Com os apóstolos Indo à frente Mais apressado Na pressa de evangelizar E eles atrás Como convém A um discípulo Atrás do mestre E a tua fala, Jesus Era sobre Ser entregue Nas mãos Dos homens A tua fala Era de obediência ao Pai Mas lá atrás Lá atrás Eles discutiam Discutiam Quem era o maior Quem era o mais importante Quem era o mais querido Por ti Quem era mais Relevante Entre os doze Ficaram até com medo E vergonha De lhe contar Assim acontece Conosco, Senhor Às vezes Por não compreendermos Por mesquinhez Nós ficamos Nos perguntando Quem é o mais importante E já nos ensina Que para Deus Não vale o preceito humano Quem é o maior Foi quando Disseste com clareza A eles e a nós E isso passou De geração em geração Quem quer ser O primeiro Seja o último Aquele que serve E de forma inusitada Tomaste uma criança Nos braços E disseste Quem acolher Uma criança Como esta É a mim Que está acolhendo Ah, Senhor Que puxão de orelha Ah, Senhor Ajude-nos A compreender Os teus mistérios As coisas simples Do teu evangelho Simples Desejar Desejar Ser o primeiro No serviço No amor No acolhimento Jesus das Santas Chagas Jesus das Santas Chagas Derrama uma gota Do seu sangue Sobre nós Para curar Para nos curar Curar profundamente A nossa soberba Curar profundamente O nosso orgulho Curar profundamente O nosso nariz empinado Que as tuas Santas Chagas Olhando-as Contemplando-as Compreendemos A obediência Ao Pai Porque elas são sim Sinal de amor Elas são marcas de amor A Deus e a nós Sois o primeiro De todo E promogênito De toda criatura Sem ter visto Porque amaste muito Mas confirmai Senhor Confirmai a minha fé Confirmai a minha fé Confirmai o meu serviço Confirmai minha obediência Confirmai Senhor E que essa gota do sangue Recaia sobre nós Curando o que precisa ser curado Tirando o que precisa ser tirado Queridos filhos e filhas Nós só começamos Eu sei É terça-feira de carnaval Mas a palavra de Deus Ela vem Como uma faca de dois gumes Sobre todos nós Eu vou ao intervalo Eu volto já Volte comigo ainda hoje Temos a novena Armadura de Deus Ainda hoje Partilho orante Léxio divina Leitura orante Eu volto já Querido povo de Deus Você que acompanhou De alguma forma Todo o evento De Palmas Vocês de Palmas Que estão me acompanhando Pela TV Muito obrigado Obrigado A igreja local A todos que estiveram E eu prefiro amanhã Quarta-feira de cinzas Amanhã eu faço Devidas situações Citando os nomes Para não esquecer de ninguém Mas desde já Muito obrigado Ó o sacristão Veio com essa música Tudo a ver Com o que celebramos hoje Carnaval A rocha é Jesus A rocha é Jesus Também está disponível Essas duas novas músicas Celebre o Rei A rocha é Jesus Você encontra no Spotify Você pode ter Você pode ter Pede para alguém Aproveita que é feriado Pede para o teu filho Colocar esse aplicativo No seu celular E você vai lá Padre Manzotti E você encontra No Instagram E você encontra O clipe Do Celebre o Rei Deezer Você acompanha Também no aplicativo Está vivo Opa Quase escapou Filhos queridos Escute esse testemunho Por favor Eu estou falando De Pereira Barreto Opa A emissora Que é a Rádio Skyene Rádio Cidade Bom Eu estou morando Em Curitiba Faz um ano Agora estou na casa Da minha avó Em Pereira Barreto Eu fui para Curitiba Para estudar música E assim O meu testemunho É que Diga No ano passado Eu passei muita dificuldade Cheguei a dormir na rua Debaixo da Marquise Eu conheci o pessoal De algumas igrejas Eu toco na Bom Jesus dos Perdões Na missa do meio dia Eu conversei com os padres E tudo O pessoal me ajudou A estudar E felizmente Eu passei no vestibular De música Da UFR Eu sempre quis estudar música Eu sempre quis estudar música E eu fui para Curitiba Para realizar esse sonho E no ano passado Mesmo diante De tanta dificuldade Graças a Deus Eu passei no vestibular E venho compartilhar Para vocês Graças a Deus Essa graça maravilhosa Amém Filho de Deus De Pereira Barreto Estado de São Paulo Filho Fico feliz E olha Na primeira oportunidade Vou contar Ou mandar Esse testemunho Para o Frei Alexandre Que é de Bom Jesus dos Perdões São os freis franciscanos Eles vão ficar felizes De saber Que o pessoal O ajudou E isso é bíblico Gente Ajudar Quem precisa Olha aí Um filho de Deus Que Veio para realizar Um sonho Passou no vestibular Eu diria Louvado seja Deus Pelas pessoas Que foram Caridosas Com ele Foram os bons Samaritanos Na vida Deste rapaz E isso serve Para todos nós Às vezes Perto de você Tem um filho de Deus Uma filha de Deus Como este Como minha mãe Costumava dizer Às vezes Jesus Se disfarça De pobre Para bater em nossa casa Minha mãe dizia Sempre isso João Pedro Que a paz de Jesus Esteja com você João Pedro Alô Oi Padre Tudo bem A sua bênção É Que Deus Eu 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 Aqui Que Deus Abenção Toda a sua vida E que é um prazer Conversar com o Senhor Quem está falando É o João Pedro É Só eu Quantos anos João Pedro Aqui é um prazer Conversar com você Com o Senhor Prazer Na verdade É Quantos anos Você tem João Pedro 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 Tudo bem Tudo bem Quantos anos Você tem Eu tenho Onze anos Onze anos De onde você Sou autista Eu moro em Juiz de Flora Minas Gerais Da Horizonte Pra dar Uma bíblia Pra todos os autistas Porque eu Não sou Com o Míster da Minha Igreja Da Paróquia Nossa Senhora de Luz Olha Da Da Comunidade Santa Clara Autista Se você estiver Vindo Saiba que Ao invés de você Ser autista Que tem problemas Cante comigo Aprenda comigo E você pode ser Um ótimo autista E você pode ser Terno de Deus Meu Deus Eu estou impressionado Com você João Pedro Fico muito Claro padre Eu fiquei O negócio É que eu Estou Eu sou padre Que coisa boa Ouvi isso Filho Olha aí Gente Eu posso falar O meu testemunho Claro que pode Então É que esses dias Eu tinha Um sério Problema Hã E o pior É que eu tinha Cantar o salmo Hoje Tá O que acontece Eu Tinha Só Problema De tique nervoso Porque toda vez Que o tique nervoso Aparece Acaba Volta Acaba Mas essa coisa Foi diferente Padre Eu fui Eu estava Eu não sei Se é Como aconteceu Mas Eu estava Com um Galo Bom Na minha Na minha Garganta Tá E por causa disso Eu tinha que Parar isso Só que O problema É que meus pais Minhas familiares Falaram que Isso Vai passar Só que passou Meu padre Cento e Houve Meses Entendi Isso É tempo Demais Mas ainda bem Quando eu liguei Para a sua 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 Para a Santa Chaves Eu Eu Fiz uma oração Para a Santa Chaves Para poder Para poder Curar Isso Funcionou Só que eu ainda Continuava com isso Mas graças a Deus Hoje que eu cantei Salva Deu tudo certo Para mim E graças a Deus Amém João Pedro Fico feliz Meu filho Gente Para que ele Entendeu direito Ele é autista Mas ele Está vencendo o autismo É salmista Na igreja E ele estava Com um dicte E ele Isso estava Atrapalhando ele Dizia que ia passar Mas ele tomou Iniciativa Ele ligou E rezou Com a Santa Chaves E passou E ele Canta um pedacinho De um salmo Para mim Meu filho Canta um pedacinho Canta João Pedro Será um grande prazer Uma luz Brilhar Nas trevas Para o justo Que lindo Tá certo Mas olha Valeu Você não sabe O quanto você Está falando Para os garotos Da sua idade Um pouco menos Um pouco mais Que são autistas E olha Eu fiquei muito feliz Valeu meu dia Falar com você Viu João Pedro Os pedidos também Pode falar Eu sei Eu quero fazer um pedido Sabia Pode fazer o pedido O primeiro pedido Eu queria Que a minha comunidade De Santa Clara Fosse lá Para a sua cidade Lá na Nossa Senhora De Guadalupe Na igreja Na sua missa Para fazer Para fazer Para trabalhar Por um dia Tá bom Então Ó Isso não é difícil E se você Vier E o outro pedido É abençoar A todas as pessoas Da minha família Meus amigos Inclusive O meu tio Lulú Que ele está Bebendo muita droga E ele está Longe da paz de Deus O tio Lulú Na verdade Ela é a irmã Da minha avó E por causa Dessas drogas Ela vai ter Ele não tem Muito tempo de vida Então Abençoa a ele Por favor Eu também quero Falar para a minha Para a minha avó Que ele fica nervoso demais Tá bom João Pedro Muito nervoso Para ele ficar calmo Porque ele fala Muito palavrão Ele fala muito palavrão Como é que é o nome do vovô? Fala o nome do vovô Gilmar Gilmar Fica Vou rezar por ele João Pedro Vou rezar Eu tenho que ir para o intervalo João Pedro Fica com Deus Me abraço Depois eu até comento Mas eu volto já Volte comigo e com a leitura orante Queridos filhos e filhas Eu falei com o João Pedro E eu vou frisar Primeiro Olha De repente você tem um filho autista Na sua casa Você tentou Interagir ele com a igreja Olha aí um exemplo Gente Equipe Faz isso Equar esse menino A voz desse menino E digo mais Porque as vezes A família tem vergonha Me perdoe dizer isso Esconde Não precisa Não precisa Agora deixa eu falar direto João Pedro Você está me escutando João Pedro É o seguinte meu filho Você vai lá na sua comunidade Olha que o padre Vai dar uma ideia para você E pelo jeito você é insistente Você vai lá na comunidade Santa Clara Lá de Juiz de Fora Da sua cidade Vai dizer Faz uma caravana lá para o padre Aí João Pedro Você vem E olha eu vou te dar um presente Quando você vier Mas equipe Eu não sei se vocês têm o telefone dele Mas eu estou me comprometendo E João Pedro Você dá um jeito Porque você vai cantar um salmo Aqui na igreja Você vai ser o salmista Aqui João Pedro Tá bom Organiza uma caravana E quando você vier Pode ser O dia que for Você vai cantar um salmo Aqui na igreja Já que é teu sonho Vira aqui E olha Foi gratificante Um abraço Juiz de Fora Juiz de Fora Que nós temos a TV Evangelizar Canal 15 Tocosino Sacristal E lá tem a rádio Catedral FM 102,3 Padre Antônio Camilo É o diretor Arquidiocese De Juiz de Fora Dom Gil Antônio Moreira Filhos e filhas Amanhã Não é carnaval Eu brincava E é verdade Tudo bem Até terça de carnaval Mas amanhã Já é A partir de Do primeiro segundo Quarta-feira de sínteses Então É tempo De oração Jejum É dia De abstinência De carne De carne vermelha E é dia De jejum Portanto Eu quero só insistir Nisso Que não tem nada De ficar esticando Carnaval hoje não Meia noite Inclusive Isso na igreja existe Nada passa Da meia noite Os gabaões Os encontros Os retiros E amanhã O filho Que é um conselho Vá na missa Na sua cidade Eu estarei Sete e meia Depois Tenho ao meio dia Depois tem mais um horário Às dezesseis e trinta E depois Às dezoito E à noite Ainda tenho Redivida Evangeliza Mais cinzas Por exemplo No santuário Só para você ter uma noção Sete e meia Meio dia Dezesseis e trinta E às dezoito No santuário de Guadalupe Mas na sua cidade Você já descobriu o horário? Padre a secretaria Está fechada hoje É claro É feriado Mas vai lá no site Da sua paróquia Toda paróquia tem Pascom Se não tem Tinha que ter E deve ter os horários De missa lá Mas Agora eu falei Só esse recadinho Porque nós somos igreja Meu filho Nós somos igreja Mas Ainda hoje Eu vou começar a falar Do sentido do jejum E Da abstinência de carne Porque não adianta nada Amanhã Eu também falo Mas quero falar hoje Para você saber Por que você amanhã Não vai comer carne vermelha E olha que tem gente Que é tinhoso Que faz por desagravo Vou comer Bom Depois eu explico melhor Agora Nós vamos para a leitura orante E hoje É um marco Porque hoje É o salmo 150 É o último salmo do livro Amanhã Nós vamos começar um livro Qual padre? Amanhã Você vai ter que acompanhar Mas eu garanto Para você É bom demais Eu tenho certeza Que você vai gostar Se eu não vai fazer mais salmos Lá na frente Eu volto com os salmos Salmos A gente pode rezar todo dia Mas aqui Eu pego um pouco Depois vou para um livro Vou para outro Para outro Para outro Já digo uma pista Vai ser do antigo testamento Mais uma pista Uma mãe com sete filhos Você já vai descobrir Sobre a leitura orante Escute por favor Oi padre Reginaldo Meu nome é André Falo do estado do Ceará E te acompanho Pela rádio Jangadeiro Jangadeiro Quero comentar Sobre o salmo 121 Há muitos anos Rezo este salmo E o salmo 91 Antes de dormir Hoje porém 31 de 2020 Ouvindo o senhor rezá-lo Me fez sentir mais confiante De que mesmo em grande A aprovação que estou passando Qualquer decisão que venha a tomar Deus me protegerá E guiará todos os meus passos Como sempre fez Ah padre Reginaldo Sempre rezo este salmo Na primeira pessoa do plural Nós Pois incluo também meu filho Marido Familiar e amigos Inclusive o senhor Obrigado E obrigada pelo seu fim Ele faz toda a diferença Em nossas vidas Meu grande abraço Andréia Da rádio Jangadeiro Escuta pela Jangadeiro Parceira do Evangelizar É preciso Junto com o arquidiocese Uma pessoa do nosso Querido Padre Bizifa Filhos Vamos juntos Bíblia aberta Cartilha de oração Isso aí é Só não poderia Bíblia aberta Cartilha de oração Salmo 150 Hoje Concluindo os salmos Se você observou O 148 O 149 E o 150 É de louvor O 148 Não O 147 já também Os últimos São assim É normal Então vamos ao 150 Para a gente concluir 150 Aleluia Ele começa assim Aleluia Não tem tradução A palavra Aleluia Não tem Aleluia Aleluia É Louvor Exultação Gritos de alegria Tudo isso Aleluia Aleluia Louvem a Deus No seu templo Louvem O seu poder Seu poder que se vê no céu Louvem o Senhor Pelas coisas maravilhosas Pelas coisas maravilhosas que tem feito Louvem a sua imensa grandeza Louvem a Deus com trombetas Louvem com arpas e liras Louvem o Senhor Louvem o Senhor com pandeiros e danças Louvem com arpas e flautas Louvem a Deus com pratos musicais Louvem bem alto com pratos sonoros Louvem os seres vivos Louvem a Deus ao Senhor Aleluia Louve a Deus hoje Eu quero que você louve a Deus Entra nesse clima de louvor a Deus Nosso Senhor Filhos, enquanto você vai preparando Você vê aqui Tem gente que fica tão discutindo Porque tem gente que louva a Deus E quando vai na igreja dança Se agita Isso não pode Não pode, por quê? Davi Davi Ia na frente da Arca Dançando e louvando ao Senhor Veja o que diz o Salmo aqui Louvem o Senhor Com pandeiros Eu te exaltarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Louvem ao Senhor com arpas e liras Louvem ao Senhor com trombetas Louve ao Senhor com toda a humanidade Louve o Senhor Então eu quero que na sua casa agora Você louve a Deus Você louve a Deus, por favor O que você tem motivos para louvar a Deus? Você tem motivos para louvar o Senhor? Faça-o agora Louve a Deus Agradeça O que vem na cabeça agora? Louve a Deus Pelo ar que respira Louve a Deus Pela família que está reunida Louve a Deus Pela fé que tem Louve a Deus Pela saúde que tem Louve a Deus Pela esperança Que ainda resta no seu coração Louve a Deus Pela perseverança Louve a Deus Porque Ele não te abandonou Louve a Deus Que está sempre do teu lado Louve a Deus Porque Ele está Junto de ti Louve a Deus Pelos filhos que Deus Louve a Deus Pelos pais que você tem Sabe, entra nesse clima de louvor Como eu disse Os últimos salmos São de louvores E você acha que é à toa? Não É como é importante Esse louvor a Deus, meu filho Louvar a Deus Com todo o coração Com espírito Verdade Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Esse, o Sacristão já vem com um tema quaresmal Mas padre, não bate, bate sim Porque não adianta, amanhã eu vou falar Amanhã é um programa especial de quarta-feira de cinzas Mas é para você se preparar Para você entrar num clima Hoje é feriado de carnaval Alegria, festa Amanhã é cinzas É uma mudança radical Queridos queridos De onde vem o costume das cinzas? Eu vou dizer em poucas palavras Porque eu quero que você entenda Colocar cinzas É uma tradição antiga da igreja Isso nos remonta Ao próprio profeta Jonas Que foi a Nínive Uma cidade grande E anunciou a necessidade da conversão E desde o rei até o último dos súditos Diante da ameaça da destruição Colocou cinzas na cabeça Vestiu-se de saco de estopa Cinzas que significa pó Tu és pó e ao pós de voltar Cinzas que significa Estou em penitência Ela não é Mágica por si só É um gesto externo Sim, se põe na fronte Na cabeça Mas ela é um gesto externo Fruto de uma disposição interna Por isso é importantíssimo Ir à missa amanhã para receber Ir à missa e receber as cinzas Amanhã É um dia de jejum e abstinência A igreja tinha muitos outros dias Mas obrigatório Ficou o dia de amanhã E sexta-feira santa Ou sexta-feira maior Como alguns chamam Você vai me perguntar Por que fazer o jejum Eu gostaria de lembrar Que se você quiser escrito No jornal do evangelizador Você recebeu deste mês Na página 16 Traz Pedagogicamente Catequistas Toca o sino sacristão Pedagogicamente Na página 16 e 17 Traz O significado Do jejum E como fazer Tem vários Inclusive O significado Do jejum E vários tipos De jejum O jejum Da igreja Não é Para não ir na igreja O que a igreja prescreve Jejum do pão e água Jejum à base de líquidos Jejum completo Então aqui está descrito Qual o sentido Do jejum Vamos lá Primeiro ponto O jejum É Permitir que a Eu vou resumir Você pode ler depois É Mostrar ao corpo Pela ausência da comida Que nós freamos Os nossos desejos E deixar o corpo sentir O que a alma sente Um desejo De Deus É Privar o seu corpo Para sentir na carne O desejo De Deus Se você Vê lá Acompanhar Jejum da igreja O que é Que a igreja Prescreve É um Café da manhã Mais uma Uma refeição Almoço Ou jantar Lanche simples No lugar Da refeição Que não fez Então não é um jejum Absoluto Eu diria que é Escolhe Almoço Toma café Pode tomar café Pode Mas aí você Depois eu falo da carne Não é botar Botar presunto Botar mortadela Botar linguiça Botar Não É comer Para ficar de pé Você entendeu o sentido? O segundo É um jejum Mais Exigente Jejum Pão de água Pão e água Café da manhã Antes da hora Pão e água Ao longo do dia Não ao mesmo tempo Depois Jejum A base de líquidos Também é recomendável E Jejum Completo O completo É café da manhã E depois Apenas água Até as 16 horas Isso é da igreja Tá? Estou inventando não Mas você entendeu O sentido teológico Espiritual Depois eu falo Por que não comer Carne vermelha? Agora escuta Esse testemunho Deus abençoe Meu nome é Eliane Tenho 8 anos E moro em Salvador, Bahia Vou cantar sua música Ah A Deus está Deus abençoe Deus abençoe Mas que vem sendo Vamos para o alvo Lembrando Que tem outras músicas Ainda Você pode escutar E temos A música com Nayara Azevedo Hora de Amar Tem a música Celebre o Rei Isso aí Isso aí O sacristão O sacristão Vai rápido Mas ele está Que está Hoje Vai lá Tem até o clipe Você pode acompanhar Esse aí é do Celebre o Rei Não tem problema não Não tem problema não E depois Tem também A rocha Olha aí gente Eu vou direto atender Senão eu não dou conta Camila Que a parte do Senhor Esteja com você Camila Amém Padre Deus abençoe Bom dia De onde você fala Camila? A Naurilândia Mato Grosso do Sul Meu grande abraço A Naurilândia Mato Grosso do Sul Como é que você me acompanha? É pelo site O padre De Naurilândia Eu acompanho Pelo nosso site Daí eu entro no site Todos os dias Que bom Meu abraço Olha aí As redes sociais A serviço da evangelização Mas parece que ali Tem uma rádio Não tem? Tem sim É que não dá para me acompanhar Pela rádio Como é que é o nome da rádio? Eu coloco no site Tropical FM Tropical Tá bom Fala lá Camila A palavra é sua minha querida Então padre Dia 4 Eu Estava lendo alguns testemunhos Que o pessoal escreve Para o Senhor E Deus tocou meu coração Para escrever em um papel Que a minha irmã Precisava de um serviço Que o emprego Acaba esse mês E aí no dia 4 Eu escrevi Irmã Você vai arrumar Um serviço A investimento Confia em mim Beijos 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 Daí eu tirei foto E mandei para ela No whatsapp Falou Oxe Que que é isso Eu falei assim Só confia Conversa com Falei o nome da pessoa Que essa pessoa Vai arrumar Um trabalho para você E eu escrevi assim Tão confiante Eu peguei aquela caneta Tão confiante Que ela realmente Ia arrumar aquele trabalho E ela conversou No dia seguinte E deu certo Ela já começou A trabalhar Amém Camila Olha aí Oi Eu 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 acredito Mais ainda na minha fé Porque as vezes a gente Fala né padre Ah eu tenho fé Mas o que realmente é fé Eu acho que é acreditar Naquilo que ainda não aconteceu Mas vai dar certo É isso Você citou Você citou Peraí Camila Sem perceber Você citou Hebreus capítulo 11 Versículo 1 Fé É acreditar Sem ver Naquilo que vai acontecer Que coisa mais linda Camila E sua irmã mora onde? Na Urimonde também Ah então aí você escreveu Tirou uma foto E mandou para ela Mandou para ela Amém Gostei Aprendi mais uma Aprendi mais uma Então diga Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pela graça recebida Graça recebida Graça Você quer deixar alguém Em oração Camila? Caraca É isso Eu queria mais Que todos Escutassem E eu vá Escutar Isso antes Tá bom E realmente Foi uma graça Na nossa família Amém Camila Como é que o nome da tua irmã? Carla Carla Olha aí ó O que aconteceu com você Seja um testemunho na fé Meu grande abraço Desculpa Camila A ligação não está boa Mas foi o suficiente Olha aí que marca de fé Meu abraço A Naurilândia Ela que acompanha pela internet Mas lá tem a rádio Tropical FM 87,9 O diretor José Correia Diocese de Naviraí Dom Héctor Hidote Queridos filhos e filhas Você sabe que é assim Aquilo que nosso senhor disse A fé move montanhas E em outro momento Diz assim que devemos rezar Acreditando que a graça vai acontecer E é assim que nós vamos vivendo Eu vou por um rápido intervalo E eu volto já Querido povo de Deus Lembrando que ao voltarmos Nós teremos a armadura de Deus Quinto dia Nós iremos dar uma bênção Para os viajantes E pedir a Deus Uma terça-feira de carnaval De harmonia De paz De tranquilidade Em família É isso que nós desejamos Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Hoje é aniversário de Dom Paulo Mendes Peixoto Arcebispo da Diocese de Uberaba Minha saudação Hoje é aniversário da Rádio Fonte de Vida FM 106,5 Manhuaçu Minas Gerais Fumarpe Queridos e filhas Eu sinto necessidade ainda de falar Por que a abstinência De carne vermelha A igreja interpreta E é carne vermelha Sangue quente Então Por que pode comer peixe? Porque é sangue frio Simples assim Por que não come carne vermelha? Tem vários sentidos E vou tentar ser breve Por favor Eu tento simplificar Claro que tem muitos elementos Mais um Sentido Maior Teológico Que na quarta-feira de cinzas E principalmente na sexta-feira santa Se lembre que o único sangue Quente Derramado Pela humanidade Seja o de Cristo Sabia disso? É por isso Não se come carne vermelha Sangue vermelho Quente Porque se lembra que o único Que foi derramado Na quarta-feira de cinzas E na sexta-feira santa Contemplamos O Cristo Que derramou seu sangue por nós Segundo A dimensão E aí você tem que entender Se abstém de carne E aquilo que você gasta com a carne Você dá em esmola O que você gastaria com a carne Perdão O que você gastaria Eu vou até mais Com a mistura O pessoal do interior entende O que é essa história de mistura Esses dias eu perguntei O pessoal não sabe Aquilo que vai junto com o básico Então não é substituir Insisto em dizer Não é substituir Por uma coisa mais cara Você não come carne Vermelha E aquilo que você não come Você faz a sua esmola Esse é o verdadeiro sentido Da abstinência E também Do jejum Eu só bato nessas teclas Porque não se escuta Quase mais falar nisso E eu me preocupo Como padre Como sacerdote Como formador de consciência Líder religioso Que caminhemos Naquilo que a igreja ensina Amanhã Mais uma vez Dia de missa E de receber As cinzas Filhos queridos Lembro a todos Que nós Todos os dias Pedimos a benção de Deus Onde As pessoas estão em viagem E não seria diferente hoje Mas por hora Vamos a novena Da armadura De Deus Quinto dia Pai Celeste Eu agora Pela fé Clamo a proteção De vossa armadura Para que possa permanecer Para que possa permanecer firme Contra Satanás E todo o seu exército E todo o seu exército E em nome do Senhor Jesus Vencê-lo Tomas vossa verdade Como mentira E os erros Do inimigo Astucioso Toma vossa justiça Para vencer os maus pensamentos E as acusações De Satanás Toco o equipamento Do evangelho Da paz E deixo a segurança E os confortos Da vida Para combater o inimigo E acima de tudo Toma vossa fé Para barrar o caminho Da alma Às dúvidas E incredulidades Tomo A vossa salvação E confio em vós Para proteger o meu corpo E minha alma Contra os ataques De Satanás Tomo A vossa palavra E peço Para que o divino Espírito Santo Me capacite A usá-la Eficazmente Contra o inimigo A cortar Toda a escravidão E libertar Todo o cativo De Satanás No poderoso nome De nosso Senhor Jesus Cristo Repita Três vezes Revisto-me desta armadura Vivendo e rezando Em completa dependência de Ti Bendito Espírito Santo Revisto-me desta armadura Vivendo e rezando Em completa dependência de Ti Bendito Espírito Santo Revisto-me desta armadura Vivendo e rezando Em completa dependência de Ti bendito Espírito Santo. Você preparou o recipiente? Uma bênção especial hoje. Ó Deus, abençoai e santificai todos os viajantes. Esteja à frente para proteger, atrás para guardar, ao lado para amparar. Ó Deus, abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nesta terça-feira de carnaval, mas ao mesmo tempo, Senhor, desperte-nos para o tempo da paresma que se aproxima. Tempo de penitência, tempo de conversão, que amanhã, ao raiar do sol, estejamos em pé e vigilantes, escutando a voz do Senhor que nos fala. Deus de misericórdia e de bondade, pela infusão do Espírito Santo, por intercessão de São Pio de Petreutina, pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor, abençoai os doentes, os cuidadores dos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, evangelizar. Ah, claro. Olha, uma ótima terça-feira de carnaval para você. É claro, vive-se de intensamente, com harmonia, com paz, com alegria, com felicidade. Evangelizar é preciso. Tchau, tchau.